E o vídeo de hoje começa na saga em tirar o som do carro Olha o bichinho aí, nossa, é pequeno mas tem um pezinho Olá meus amores, tudo bom gente? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a nossa casinha Começando mais um vlog maravilhoso Gente, eu tô assim ofegante porque a gente acabou de subir a escada com essa caixinha de som aqui E a gente tirou por quê? Porque hoje, agora, nesse exato momento A gente tá indo lá buscar a Tia Simone e o Tio Tonho lá em Barra Velha Hoje é sábado, é um dia antes da Páscoa, 2023 E hoje, gente, vai rolar o cafezinho de aniversário da minha mãe Minha mãe fez aniversário aí dia 3 de abril e hoje vai ser o cafezinho de aniversário dela Então ela já tá lá nos preparativos, eu já tô mega ansiosa Porque o bolo principal, gente, é de amendoim, meu Deus Vocês não imaginam como eu tô Ai, gente, e agora a gente tá, assim, ofegante mesmo, né? Porque eu falei pro Tio Tonho que a gente ia botar o celular e despertar, acordar 6 horas da manhã E eu não escutei Eu acho que eu desliguei o despertador, gente, dormindo E aí, agora já são quase 9 horas da manhã Então de 7 horas que eu falei que ia sair pra as 9, é muita coisa Gente, olha que amor, a nossa plantinha tá nascendo outro botãozinho, ó Essa aqui é o... Antulho? Eu acho que é Aí tá nascendo outro botãozinho, olha que linda É que ela tava toda enroladinha, hoje ela abriu, ó Essa aqui é o... acho que é Liri, se eu não me engano Não vou saber, mas ela tá caindo, o vaso Olha Aí as outras aqui também Essa aqui tá nascendo em florinha nova também Essa tá murchando, gente Acho que ela não vai nascer mais, não Mas olha Tão bonitinho A gente tem que dar uma mexidinha nessa terra aqui E colocar mais um pouquinho Tem que tirar as pedras do vaso também Pra elas nascer certinho Olha como ficou o carro A gente tirou, gente, porque eles estão cheios de mala, cheios de bolsa, né E o Gui vai vir junto Então pra ter espaço pra caber nós tudo Aí a gente tirou pra... Tinha lugar pra colocar as bolsas aqui dentro Agora estou me recuperando da escada But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Send me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like, when I'm with you, I'm losing I feel like, you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Já são quase 10 horas da manhã Acho que já são 10 horas 9h48 agora A gente já tá chegando Volta pouco agora pra gente passar do pedágio Gente, a gente tá com gosto ruim na boca Do jeito que a gente acordou, a gente entrou no carro Gente, só trocou de roupa, sabe E entramos no carro Meu Deus do céu Ai Tô Olha o gado lá A placa do mercado Escondeu o gado, mas ali tinha bastante Gente do céu Enfim, como eu ia dizer, eu não comi nada Então eu tô com aquele gosto amargo na boca E Tia Iliana tinha uma encomenda Ontem ela me pediu essa encomenda Ai, tá lá na tua mãe Pega pra mim, traz pra mim Que semana passada a minha mãe já tinha esquecido E eu sabia que eu ia esquecer hoje também Mas juro A gente só tirou o som do carro Entrou no carro Ai a gente foi abastecer E acabou E já tamo aqui Nossa, gente Mas enfim, graças a Deus a viagem tá boa A chuva não tá muito forte Não tá atrapalhando Tem uns pedaços que chove mais Tem outros que chove menos Aqui, por exemplo, a BRJC Ela colocou um pedaço ali pra trás Tava tudo molhado, sabe Então É assim, tá uma viagem Graças a Deus bem tranquila E Joinville pra Barra Bela É rápido, né Dá meia hora Uns 40 minutos A gente saiu era 9h11 de casa 9h20 Nem sei que hora que é Mas tá bom Ah, gente Detalhe, tá A gente tem que voltar correndo Porque minha sogra vai viajar daqui a pouco Olha um barco do nada Esse barco sempre tem que começar a bater É, eu sei Só que Não sei por que eu quis falar mal do barco Gente, eu tenho que voltar correndo Minha sogra vai viajar hoje à tarde E eu não entreguei ainda Esse cestinha pra ela Ontem eu fui almoçar com ela E... Só que aí eu não levei, né Eu falei Ah, amanhã de manhã eu entrego Só que eu não sabia que a gente ia vir aqui Porque meu padrinho ligou era de noite O tio Tony ligou de noite, sabe Pedindo pra gente ir lá buscar eles Eles passaram a semana lá em Barra Velha, né E agora vão passar o resto das férias pra gente Ali em Joinville E... Meu Deus Esqueci a encomenda da Tia Iliana Ela comprou umas camisas do tio Walter Ney E ela queria pra... Amanhã eles irem na igreja, né Que ela só vai amanhã pra Joinville Ela não vai hoje Por isso que a gente vai pegar o Gui Porque... Daí o Gui fica um tempinho a mais com nós E amanhã daí a tia vem, entendeu Ai, ai Gente, tudo errado Não, vocês perceberam a minha fala Eu disse que ontem eu tava limpando a casa, né Se amanhã é Páscoa Ontem era sexta-feira santa Um dia que eu respeito tanto Ontem eu fazendo faxina, gente Mas eu não tava bem esses últimos dias Minha cabecinha deu uma fraquejada de novo Da... Enfim, gente A gente sempre tem uma recaída Da... Mas vai passar Aí ontem eu me senti bem Me senti confortável pra limpar a casa Né E aí limpei tudo certinho Falta agora só limpar a cozinha Ainda deixei a cozinha pra trás Que eu parei pra conversar no telefone E acabei deixando a cozinha, gente Aí vou... Voltar agora Terminar de limpar a cozinha Pra ir lá ajudar a mãe, né Na festinha dela Aí por isso que eu fui dormir duas horas da manhã Entendeu? Limpando a casa Lavando o robo Aí fui dormir tarde E botei o celular despertado Vocês acham que eu escutei? Escutei o primeiro Voltei a dormir E o resto não escutei mais Já passamos do pedágio A gente já tá aqui em Barra Velha Já vamos dar entrada ali na casa da tia E olha o que eu falei pra vocês Aqui, ó Já tá mais molhado que lá Lá a BR tá rastequinha, né Aí em 5 minutos atrás a BR tá seca Agora aqui já tá tudo molhado Ai, gente Graças a Deus Deu tudo certo Vai dar agora na viagem de volta também E eu tô morrendo de fome Que hora que é? Já é 10h06 Um copinho de café, senhora Por favor Um copinho de café Não, e eles estão tão desesperados Mandando mensagem Que eu acho que Eles vão entrar no carro Enquanto toca Não, não vou nem esperar tudo isso Ai, a tia Helena vai me dar uma coça, né Porque eu esqueci as coisas dela Ô, senhor Mas olha a quantidade de água que o caminhão levanta, gente É absurdo Sério Não parece que tá chovendo Ah, não Agora tá Agora tá chovendo Sim, agora tá Olha como fica o retrovisor água Tomando um banhinho Aqui a saída É Barra Velha Itapocu Olha a água parada Sim É, dessa vez a gente acertou Eu falei que de dia é mais fácil de achar a entrada É, mas aí no caso é assim babaca muito Não dá pra enxergar Olha a água parada Uh Não posso passar muito de dia Senão ele puxa pra filtro Pra água Tá chovendo bastante pra cá Uita Assim aqui, olha Ó, ó, ó É, bora arrumar E você solta Aquelas, né Nem vem pra cá E tá reclamando Como a gente não vem Eles vêm São de fora Anderson, se não fosse Semana passada e hoje A última vez que a gente veio Foi em janeiro E tirando janeiro Ano passado não é Acho que a gente só veio uma vez Duas Não podemos demorar Na piscina Isso aqui, gente Nós vamos ficar Mas a gente não passa aqui Pra ir embora Vamos ver Isso aqui Tudo de baixo A gente vem de lá Pra lá, ó Olha ali, ó Olha ali, ó Ah, ele também tá cheio É Baixada Aqui vai Aqui vai Gente, chegamos E eu quero mostrar pra vocês O drama Conheço o drama em pessoa Gente, eu vou mostrar pra vocês Ele vai reclamar tanto Ai, que vocês prometeram Que iam vir cedo e não vieram Que eu não Eu não venho mais pra cá Nossa, ele vai falar tanto Ó, só pra vocês terem uma noção Deixa eu ver Ah, não Eu abri a mensagem Eu ia mostrar ali É, mano Nós devemos uma hora em hidrata aqui É Que cara de sono Satisfeito? Não, hoje eu tô Cheguei Não me grava Não Ai, Júlia Ai, eu tenho que abrir cada um Cadê a Júlia? Ele veio Vem me botar Júlia Bom dia Tudo bom? Peraí Ninguém quer ver o som E aí, drama Vamos pra Júlia Vê-lhe drama Ela me mordeu Oi Tô Tudo bom? Tô Uma semana sem banho, tia Eliana Só esperando por ti Oi Oi Oi, como é que vocês aturam? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tá, como é que vocês aturam? Por que que tu não deixou ele no meio da semana pra segurar ele até sábado aqui? Pensa no cara chatou Tanta curação contigo Eu falei Vê 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 Você tá com frio? Tá com frio Ai, eu tô com frio também Olha o frio de uma pessoa de Fortaleza e olha de uma pessoa do sul Eu botei despertar o relógio pra seis horas da manhã Falei, vou tomar um banho e tomar um café Porque eu fui dormir duas horas da manhã limpando a casa Na sexta-feira santa, tia Eliana Tá, ô tia, tu escutou o áudio que eu disse que eu esqueci a tua encomenda, né? Então Vai na lojinha do 10 Uma lojinha do 10 Tá sem roupa Ó, peraí, deixa eu ver esse rosto branco Tu fez a limpeza de pele, né? Não, olha o nariz Eu não vou usar de pôr Não, vem Não, ela fez outra coisa Vem cá Vem cá, deixa eu mostrar esse nariz branco Olha Olha o desespero aqui na gente O meu nariz ficou até maior, tia, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o nariz Corta isso Não, deixa eu ver Limpa o nariz O que você tá comendo sopa? 10 horas da manhã? É que eu tô tomando a limpeza Deus do livre Vai, você tem café que eu quero uma mão de café Ah, vai tomar café Você tem uma careca de café? Porque olha Eu sem café de manhã não sou Ah, Júlia, olha Ficou até bem Tio Tonho tá quase apaixonado Levando a Júlia embora É, tia Simone, quer levar a Júlia? Quer levar a Júlia? O que é isso? Quem? A tosse de cachorro aqui? Gente, ele tá guardando as malas As bolsas dele Olha a terra aí Que ela comprovida Que corpo que ela escondeu Aí Eu começar a gravar Eles começam a se brigar Tia, viu? Parece que provoca Eu tenho as duas aqui agora Bota aqui dentro aqui um Um, porra Um, um 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 Um, um, um Incrível Olha a sensação Cuida com a mala da rodinha Que essa aqui pra não arrasar A mala de rodinha Que é a única que sonha tanto É, tem que comprar Aquela nossa lata fina Tampando pra não ficar batendo Essa marranha toda a mala É a mala que tu tá preocupado? Tudo um pouco Sem vergonha Então, gente Carro abastecido Agora a gente já tá esperando o Gui Pra nós ir Tamo apertadinho aqui Tamo esmagando a tia, né Guilherme? Tia tá me perguntando Onde tá a cadeirinha dela Porque ela é pequena Mas tamo ir Oi Beleza? Gente, chegamos Olha o tio Tonho com o Odd O Odd tava com uma saudade O Odd tava com uma saudade Vai, mãe Pra tirar as coisas deles, né? Né, Odd? Olha, meia hora em Barra Velha A mamãe já voltei até de óculos Ó, no clima Nossa, ela deu beijo em todo mundo Menos em mim Ai, Odd, véi Nossa, Odd Mas tu tem mania de botar essas tuas patas na gente? Ui Gente, a mamãe fez um arrozinho maravilhoso aqui pra nós, ó Aí a gente comprou um franguinho assado Pra ser mais prático Ela comprou um forno novo também Ela comprou um igual dela Só que novinho Olha que lindo Que o dela estragou a resistência E ela usa muito forno, né? E que mais? Ai, dei aqui as tortas, ó Do nosso café da tarde hoje Temos um café da tarde maravilhoso Olha a cama do tio Tonho Pronto que ele Cada vez que ele vem pra cá Oi, mãe Tia Saudade de mim Olha isso Quem que tá ali, tia? Adulto Adulto Oi 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 Vamos levantar Vamos lá, vai O que tu quer aqui, cara? O que tu quer aqui, cara? O que tu quer almoçar junto? É, aconteceu o que tu queria? Veio pra Joinville? Que ele tava agoniado lá em Barra Vez? Tu vai comer assim e não vai ser pra nós? É Gente, o Dudinha deu um buquê pra mãe, ó Não consegui filmar quando ele veio Daí agora ele já tá murchinho Mas é bonito, ó Lindo Vou arrumar, vou arrumar Já almoçamos Agora a gente veio no mercado O Gui vai comprar ovo de Páscoa pros sobrinhos dele Deve a semana toda pra comprar a quaresma inteira E deixou pra comprar ovo Em cima do laço E aí eu vou comprar umas coisinhas que faltam Hã? Eu também tô achando que vão aumentar E aí... Faltou mais Quer esse carrinho? Faltou mais coisinhas pra festinha da mãe dele Eu vou lá pegar E aí, Gui? Mercado novo, Gui? Mercado novo? Diferente Ai, o carrinho travou Não anda mais Eu tô quase caindo com ele pra trás Pra frente ele não vai Agora pra trás Ai, foi Nossa Gente, não tem mais Acabou tudo Há uma semana eu vim aqui com a minha sogra e tava cheio Não tem mais Ah, é verdade que eles tão botando ovo lá da frente a 20 reais Acho que foi 59 59 Da Mica, né Ai, tadinho do Gui Meu Deus Ai, tô vendo o pneu Que ele quer comprar um pneu pro carro dele Nossa, gente Gente, não tem mais ovo de páscoa Só tem barra Só sobrou isso Será que o pessoal levou ou o mercado limpou mesmo? Primeiro item da lista, gente É um pacotinho de nata Mas não tem Aqui ó, só tem requeijão e margarina E queijo A nata não tem Agora eu vou ver refrigerante que ela pediu Não tem? Coisa Vai dar uma olhada pra mim ver se tá Cheguei, fazendo um favor Eu vou pegar o refrigerante Porque eu ainda tenho que passar lá em casa Pra deixar aí cestinha das meninas, gente Minha sogra já tem dia quase duas horas Já ia um pouquinho Vamos lá, gente Cinco coca Não, vou botar deitado Assim Uma Duas Três Quatro Sim Beleza Aí ela pediu duas zero Que tão quente Não tem gelado Não tem pé pra vocês, será? Só normal, né? Oh, meu Deus Mas tá Nem aqui tem a coca Ah, tá lá na frente a coca zero Tem É, eu vou botar lá na geladeira Aí vamos pegar duas Sem açúcar Não, ela pediu coca Beleza, qual que é o próximo item aí Além da nata? Uma caixa de ovo, né? E pão Tá Duas light Sim Uma caixa de ovo É, a raça Ela disse que não precisa Que a Duda vai A Duda acordou agora E ela vai Eu vou pegar uma caixa de ovo E ela pediu pão também Esses pão fatiados Meninos, peguem pra mim aí Uma caixinha de ovo Isso Caixinha de ovos Vamos tentar botar aqui em cima Tá Gente, aqui Tá tudo separado Então tem um monte de geladeira Mas é tudo separado E aí Vamos tentar na última geladeira Que eu tô vendo aqui Pra ver se tem a nata Que eu não tô achando E eu tô tentando manobrar um carrinho Gravando com o celular Ô meu Deus Vamos ver Ai, que bom que eles pararam aqui Porque daí eu já pego o tom Aqui é só queijo Eu vou ter que ir de a pé Depois lá no mercado Mais perto Porque aqui não tem gente Não tem A gente olhou tudo já Eu vou lá pegar o pão fatiado agora Ó, vou pegar dois Ela não especificou se queria sem casca Com casca Do que que é Então eu vou levar esses aqui Que é o pãozinho normal Né? Pão pra lanche E ó, gente Eu tô batendo em tudo hoje E é isso Fechou, né? Só ficou a nata Mais refrigerante Ovo E dois pães Só Perguntamos ali Pra o rapaz que tava abastecendo Gente Ele falou que não tem Só tem nata light E de potinho E zero lactose Airflare não, deixa Nossa senhora Olha só as coisinhas rosas Olha isso aqui Eu tô querendo tanto um pegadorzinho Assim, rosinha Tá, deixa pra lá Vamos embora E fica o ovo de páscoa, né? Também vai te dar uma coça Eu posso Quero nem ver Eu não quero nem ver É hoje que teu couro foi Sabe onde tem cacau show? Dentro desse comprão que a gente passou na frente O mercado ali do outro bairro Tem Lá dentro desse mercado tem 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 cacau show Né? Sei que tem A minha sogra Vai viajar E eu tô aqui ainda Aí tá bom Vai dar tempo Ah? Já peguei as cestinhas aqui E já vou ali entregar pra minha sogra Ela tá em casa ainda Peguei a da Duda também Vou entregar a da Dudin E... É isso Ai, gente Tá tudo tão corrido hoje, né Gui? Uhum Gente, vou fazer a entrega da cestinha da minha irmã agora Um dia antes da páscoa Tá, minha irmã? Deixa eu ligar aqui Sem dia, Luiz Minha irmã Tá cestinha de páscoa É simples, mas é de coração E a lapiseira da Hannah Montana nada É que assim, gente Eu comprei uma lapiseira da Hannah Montana Que a Hannah Montana foi a nossa infância inteira, né? Aí eu comprei por R$2 Ela me deu R$20 em troca da lapiseira E eu não achei a lapiseira Aí eu dei a cestinha de páscoa pra amenizar, né? Mas assim, eu vou devolver até os R$20 É que ela tá pesada, Duda Tá com a boca a cestinha Devolve, agora Peraí, deixa eu pegar a minha cabeça Tá na tua mão? Olha, é pelada aqui Me abandonou aqui com seus negócios? Gente, tá pesada Ela tá cheia de ovos cozidos Bem fit, vegan Nossa, pante calha Por isso que tá pesada Nossa, Duda Pegou da... Bala, boleto Bolete É, ela nem sabe o que é... Tá vendo como uma pessoa é rica e fica desumilde? Né? Não, ela só compra traidente de R$15 Ah, só... P... Ah, ridículo Isso aqui é velha nova É nova, né? Eu nunca usei, eu comprei e nunca usei Ah, é a tua Ah, é a tua? Sim Ah, então é velha Eu acho Ah, mas obrigada É a das últimas temporadas Eu pensei que fosse da primeira Muito obrigada, tá bom? Só isso aqui pra mim tava bom Não precisa se incomodar Cadê a volta? Cadê a volta? Aqui, gente Um clássico da Nestlé Eu comprei até uma bebidinha pra você Outro da Boleto Ah, é o seguinte Bolete Um choquito Tu vai fazer um por um A gente sabe o que tem aí dentro Para, Monique Gente, pega aí Não dá presente Não sabe dar presente O Galaco Gente, então Daí a lapiseira Só que A lapiseira é presente E aí eu paguei 50 centavos, eu acho Um chovote da Marissaia Outro da Nestlé Mostra aqui a lapiseira Gente Ó, mãe, a lapiseira Que ela me infernizou Pra achar lá em casa Que eu não tava achando Da Renan montando A vaquinha Lolo Bem vegana Ó, tem até um negocinho Pra você desembuchar Uma coisa aqui, ó Eu nem bebo Uma ice Esmirnofres Tu toma? Tomo Caiu na rede A peixe bateu Tá vendo, mãe? Como tá a tua filha? Aí, ó Aqui, gente Um charge Mais um boleto Um smash Ai, meu Deus Que palhaço Mãe, eu não te dei presente Ai, mãe Minha condição tá feia Para, para, para Fica aí Fica lá, ó Presente seu Vai lá, bota no teu cozinha Sensação Eu não vi o Negresco Volta lá Um charge também Ela tá fazendo um box Da caixa de chocolate Cadê pra... Boleto 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 Isso aqui se eu fechar assim A gente pode sair lá no LX Olha que nó A gente deu rasgada ainda Quer vender? Muito obrigada Olha, gente A cabeça do coelho Ela vai pra frente Também, ó Ah Pega aqui A cabeça do coelho pra frente Anderson comprou um perfume Também, ó Chegou agora Eu comprei um perfume Alguém comprou outras coisas Não, foi pensado, né? Não, não passou isso Não Mas é da cor do Tute, gente Eu comprei coisa do Avon Desde quando que eu comprei coisa? Eu não tava sabendo É da cor do Tute É da cor do Tute É da cor do Tute É, ó A laranjão, hein Então, gostou da tua cesta de Páscoa? Gostei Ela se quebrou, né? Porque a gente... Gente, minha mãe é louca Olha isso aqui Ela já me deu o jogo de tapete lá da... Do cupcake E me deu o outro Olha isso, gente Minha mãe é doida Duas peças Nossa, coisa mais linda, gente Olha As orelhas dele é aqui Vou colocar Vou colocar na minha cozinha Porque... Tira Ah, tá bom É... Ai, gente, que bonita Qual que é? Tu sabe qual que é? É ponto, sete É ponto... Ô, tu me deu aqueles vinte reais Só que a mãe disse Que era pra deixar naquele frango lá Do domingo Aquelas Começando a fazer conta aqui Não tô brincando Tu não tem nada a ver com o frango Porque tu é vegana É... Tu nem come frango, verdade Pra que pagar um frango? Ela não come Não, realmente Ela aqui, tu sabe que é sete Ou é cinco? Não Ele que nunca usou Eu nunca usei Gente, eu vi lá na loja E comprei Porque eu falei Meu Deus, Hannah Montana Não vou colocar uma luna na cara dela Pra desgastar Desgastar Eu com a esponja da cozinha Lavando esse treco roxo Que eu comprei sujo Da loja Sim, tá lá podre Eu também, né Quanto tempo saiu de vender? Então A moça do relógio falando Ó, o que tiver lá Eu sei Eu fiz Da Hannah Montana Ela foi numa loja de 10 reais Achou um relógio Um relógio Um relógio da Hannah Montana E queria trazer Só não deixei porque tava Quebrado Vocês irem aí no vlog, né? Gente, enfim Olha, ganhei um presentasse Da minha mãe Gente, minha mãe não existe Olha, eu devendo presente pra ela Ela vem e dá pra mim Ai, meu Deus Eu vou lá agradecer Porque ela acha que eu não gostei Ô mãe, vem cá Ai, eu não acredito Vai, é Tá certinho Ei, ô mãe Mãe Eu fiz o meu lato pra ela E eu dei nestre pra ela Ela me deu nestre Olha que nojento Não, ô Duda Deixa eu te falar, né A mãe bem assim Ai, comprei teu ovo de Páscoa Ai, eu bem assim Ai, eu não acredito Que a minha mamãe comprou ovo de Páscoa Daí ela começou a fazer isso aqui, ó Ai, eu já Meu Deus O ovo de Páscoa tá vindo Ai, meu coração vai explodir Ela me mostra um tapete Eu falei, não acredito Cadê o ovo? Ô mãe, eu não acredito Tô brincando Eu amei Eu amei, falando sério Mas, ô mãe Eu tô te devendo presente Fica pra ti, mãe Não, não, eu tô me devendo presente Ó Tô, tô te devendo presente Combinada com a cozinha dela Combinada Ela tá falando Só porque ela quer rosa Ai, que nojinha Eu não falei isso Nunca falei isso Eu amei, minha mãe Eu amei Obrigada, tá? Te amo Tchau 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 Tchau